Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo e galera, estamos aqui com mais um vídeo de mostrar Addams E hoje vamos mostrar Addams dos Vingadores Eu consegui uma Addams dos Vingadores aqui galera, do Ultimato E eu vou mostrar Sabe aonde? Aqui na base dos Vingadores, na base dos próprios Vingadores aqui É, do Ultimato, vou mostrar o Addams dos Vingadores Ultimato Tá galera, Ultimato, Ultimato Piada, 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 essa piada foi horrível eu achei né, foi horrível Mas ok, hoje vamos mostrar o Addams dos Vingadores Ultimato Ultimato, Ultimato, Ultimato Ultimato, Ultimato, bom Então olha lá, ó Ó, deixa eu pegar aqui, ó, temos aqui ó, vários personagens aqui ó Vários personagens Deixa eu ver aqui ó, aqui, 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 e aqui, pronto Temos aqui vários personagens aqui dos Vingadores Ultimato, então bora lá spawnar um deles que vai aparecer na minha série de Garota Aranha, ok? Temos aqui o Soldado Invernal né, ó, caraca, ficou bonitinho esse Soldado Invernal hein, meu Deus, caramba, ó, caraca, ó A gente pode até tentar matar eles, ó, 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 a gente pode tentar matar eles pra fazer tipo eles virarem pó, no Estalar de Dedos Ultimato, sei lá, tá? Tá bem top esse Soldado Invernal, Estalar de Dedos Ultimato, Soldado Invernal morre Então eu vou aparecer com, assim, eu não vou aparecer assim, porque senão vai ficar sem graça, né? Então, é isso Então, tá bom Sobe Peter Parker, sobe Peter Parker, some, some, some Peter Parker Senhor Stark Senhor Stark Não vai sair do vídeo sem deixar o like não Por que tu tá assistindo sem deixar o like? Se você ainda não deixa o like, já se inscreva e deixa o like aí Porque se, se tu tá assistindo sem deixar o like, tem que deixar o like Então é isso Morreu Temos aqui também o Iron Man Eita, esse aqui é o Tony Stark com a madrugada aquaticano Meu Deus, quero ver o Homem de Ferro Aí o Homem de Ferro tá aí, ó Tem aqui os Tony Stark do, da madrugada aquaticano Mas, eu quero ver ele com o trache Quero ver ele com o trache Já tá ali com o trache, deixa eu matar aqui os Tony Stark Aqui, ó, os Tony Stark Esse Tony Stark não morre, velho Toma, morre, 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 morre Morre seu bichano Morre seu bichano Morreu Morre, morre, morre Sabe aqui, vai, vai Eu também, eu gosto do Homem de Ferro com a madrugada aquaticano Mas, eu, eu gosto de me dar, colher, colher com a madrugada aquaticano Olha essa madrugada, bem top Deixa eu matar esse aqui Oh, meu Deus Sai Sai Tô matando no Tony Stark Desculpa, Tony Stark Mas tem clones aqui, eu vou ter que te matar Aqui, ó Tá aqui o próprio Tony Stark aqui, ó, com a madrugada Deixa eu, deixa eu matar esse aqui Sem demora pra matar, hein Sai Ai, tô coçando aqui, tô coçando, tô coçando, tô coçando, galera Desse, beleza Vai, morre Aê Esse aqui é o próprio Homem de Ferro Com a madrugada Com a nova madrugada lá dos Inglês do Ultimato Só que, efetivamente, ele morreu, né Mas Mas, eu acho que também Ele vai aparecer na mensagem também Vai ser a mesma coisa dos Inglês do Ultimato Temos aqui o Sr. Groot O Sr. Groot É, galera O Groot, o Sr. Groot Ó Eu sou o Groot Ele fala Quando a gente fala Groot, você quer café Aí ele fala Eu sou o Groot Groot, você quer dormir? Eu sou o Groot Então, eu vou te matar O Groot aqui Tchau, Groot Esse foi o melhor Groot Tá Temos aqui Amantes, né Amantes Que também tá bem top Ela também vai aparecer na minha série E na Ela vai aparecer na saga da Guerra Infinita E também na saga do Ultimato Quando ela voltar E se tá lá De dedos Aí, você sabe Ok, pronto Já sumiu também Vai virar pó Temos aqui Temos aqui o Drax Que também tá bem top Caraca, olha isso Vamos te faltar E parar Que não tá nem aí Então, eu vou ter que matar o Drax Aqui também Pra virar pó de novo Sei que ele só fica invisível, né Então, é isso Temos aqui o Capitão América Ó, tem vários Capitão América Só que eu vou matar esses Capitão América Aqui, ó Que já tô atrapalhando Tá, é isso aí Será que vai embora Capitão América Deixa eu ver aqui Ó, aqui ó Tem o Capitão América Aqui, ó Eu vou matar Deixa eu matar esses Capitão América Aqui Oxe, cadê outro Capitão América? Ah, tá ali Tá ali Bem ali, ó Só que eu vou te matar Deixa eu matar esse aqui também Deixa eu matar Galera Na saga da Guerra Infinita Eu vou fazer igual do Aranha Master Galera Eu também não vou morrer Na saga do Garota-Aranha De Guerra Infinita Também vai ter a saga do 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 Garota-Aranha Guerra Civil E do De Volta ao Lai Lai, ok? Beleza? Temos aqui o Strange O Strange 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 Temos aqui o Doutor Estranho O Strange, né Então vamos matar ele aqui, ó Vamos matar aqui O O Estutócrita Strange Você também vai virar pó Porque você morre em Guerra Infinita Morre Morre, Noutor Estranho Você também morre em Guerra Infinita, cara Essa base dos Lingadores Esse aqui tá bem top Eu peguei pelo Difícil de Minecraft, galera Eu peguei pelo Difícil de Minecraft Vocês sabem, né? Deixa eu matar aqui Deixa eu matar aqui E tem aqui a torre dos Lingadores Também na minha cidade, galera Deixa eu matar o Doutor Estranho Aqui Ele já tá atrapalhando, né? Ah, deixa, 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 né? Ele é o Marco Supremo, né? Acho que ele é o Marco Supremo Que nunca morre Deixa eu matar Deixa eu matar esse aqui O Capitão América O Capitão América tá aqui também Vai, Strade Sai, Strade Vou ter que mandar um bicho aqui Vou mandar um Chitauris aqui Mandar um Chitauris O Chitauris Tem um Chitauris aqui também, galera, ó Temos aqui também O Chitauri O Chitauri, ó Caramba O Doutor Estranho tá assustando Esses poderes, hein? Que massa, hein, galera? Que massa, hein? Vamos colocar aqui outros Outros bichos O Chitauri aqui Contra o Capitão América Ixi Imagina se fosse Essa batalha Na base dos Linguadores, galera Vou colocar muitos Chitauris aqui Caramba Será que eu tô pensando Dar contra esses Chitauris sozinho? Acho que não, hein? Ele é muito poderoso também, né? Vamos ter que matar Meu Deus, é muito poderoso Vou colocar mais Chitauris Meu Deus Ó, o Capitão América vai ajudar também O Capitão América O Capitão América Iiii Imagina se fosse uma batalha final Aqui dentro da base Sim, eu dou esse Eu vou te matar Deixa eu matar Deixa eu matar o estrangeiro aqui Porque ele já tá atrapalhando Ele morre de infinito Vai, Capitão América Derrota esse bicho aí Não deixe ele na nossa base Tá Bora mostrar os outros, né? Os outros que estavam faltando, né? Tipo esse E esse E esse E esse Esse aqui não Esse aqui não Eu vou mostrar por... Esse E esse E esse E esse Temos aqui, ó Vou expor a... Temos aqui, ó Temos aqui o Thor, né? O Thor Que eu não sei se tem A música dele gordinho Mas é o Thor Aqui Gostei do Storr Vou matar o Storr aqui Vou matar o Storr aqui Ó o Thor Caraca, o Thor tá bem top também Deixa eu matar o Thor aqui Deixa eu matar o Thor, né? Não consigo matar o Thor Meu Deus Os vingadores têm que sair da base É trabalho pra ter esses vingadores daqui, velho Os vingadores, velho Meu Deus Tá bom, gente Temos aqui, então Temos aqui o Professor Hulk, né? O Professor Hulk Tá bem maluco, né? Temos aqui o... Temos aqui o... O Senhor... O Senhor das Estrelas, né? O Senhor das Estrelas Temos aqui o Cavelha Vermelha Que também tá bem top Temos aqui também o Garvinho Aqueiro Tá vendo aqui Temos aqui a Feiticeira Skylight Né? Temos aqui o Rocket Que também vai aparecer, né? Rocket E esse o Rocket Ah, que absurdo Sabe o que? Gostei nem a tu, filho da mãe Aqui temos aqui a Nebulosa E o Rocket Tu é brabo, hein, rapá Tu é brabo, hein, rapá Foi, Rocket Tá me olhando o que, rapá? Tá me olhando o que? Temos aqui, ó A Nebulosa, né? Nebulosa Nebulosa A Nebulosa também tá bem top Nebulosa 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 Vai mostrar os bichos Os bichos Os outros bichos Que a gente ainda não mostrou Deixa eu ver esse 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 aqui eu gostei Mostrei 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 Esse aqui eu gostei Cadê, cadê os outros? Cadê os outros? Esse aqui também não mostrei Esse aqui também não mostrei Não sei, já mostrei Mostrei E último Esse aqui eu mostrei Vou mostrar já Temos aqui, ó Caraca, cara, cara Mano, mate no chico, bate Meu deus Deixa eu colocar o Chitauri pro Homem de Ferro Homem de Ferro Minha Dostoi e o Homem de Ferro Estão lutando lá Não vai dar bom esse negocinho não Não vai dar bom esse negocinho não Temos aqui A Gamora Ah não Vocês mataram o capitão américa Os imaginais Ih a Gamora não dá conta não Vai Gamora vai Gamora Vou colocar muita Gamora Ixi Vou colocar muita Gamora Ixi Ixi Será que a Gamora dá? Ih dá mesmo Vou deixar esse batalha lutando aí Vai Vai Gamora Zabanchi Tum 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 O Toy eu acho. Temos aqui o do ultimato também. Vocês não fogem não, seus filha mãe. Tanto se do Guerra Infinita também tá bem top, com a manopla. Temos aqui vários equipamentos aqui dos heróis aqui, desses heróis. Deixa eu ver se tem todos aqui, né? Pelo menos, né? Cadê outros, caramba? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pode virar pó, né? Vira pó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem que virar pó. Isso aqui não dá pra virar pó, não? Peraí, deixa eu ver se tá numa ovelha aqui. Não dá. Tá. Tanto tá aqui, né? Tanto tá aqui. Então bora, bora pegar outros equipamentos, que é, como por exemplo, escudo do Capitão América, manopla, manopla do infinito. Temos aqui, as amaduras também, que tá bem top. As amaduras aqui do, desse, do traje do Aquaticuano, né? Aquaticuano. Temos aqui o traje do Homem-Formiga, galera. Não tem o próprio Homem-Formiga aqui, desse Adam. Tem o traje do Homem-Formiga aqui. Dá pra gente vestir, né? Deixa eu vestir aqui também mais um. Traje, deixa eu vestir. Acho que já tá bom o traje. Aí, ó. Traje do Homem-Formiga. Beleza, galera? Traje do Homem-Formiga. Temos aqui também a manopla do infinito. A manopla. A famosa manopla do infinito. Caramba. Esse Adam do Zingador também tá bem top, ó. Manopla do infinito. E aí, tanto, eu sou o inevitável igual você. Agora tu vai é. Vai tu mais? Toma. Olha, galera, deixa o seu like aí. E se você gostar desse vídeo, eu só deixe seu like aí. Se falou, tchau.